Mata a torcida, mata a torcida! Mãe mano, meu deus mano! Que merda do mundo! 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 Vai lá! Vai na hora que eu não me ensinava! Que merda do mundo! 1, 2, 3, 4... 3, 4, 4... 1, 2, 1... Oh, não! Eu gravo bem a cara desse criança, ó. Ele tá chamando o vinho de toda hora de uma tropa, mano. E aí 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 E aí